Seu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor, é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Crocodilo Amar assim Jamais dizer adeus Já não quer mais A grande surpresa Viver assim Já se morrer de amor O animal toca tudo do Pará Este coração Primeira vez que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você não entende que sonho bom Te amo, te amo, te amarei a vida inteira Que nem outro amor No meu coração foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez se quer saber verás Todo o carrinho que sinto por ti Já não sei o que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração que tanto te amou Tu sabes que no mais profundo de mim Minha alma sinto o teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro Vejo o que vivi Porque me curaste quando estava sofrendo Perdido com o coração partido Foi no Lava Naves Como um sonho Quero te pedir que nunca me abandone Tu me abraçaste quando estava frio E no Lava Naves o amor surgiu Amor foi nesse clima que rolou um beijo Teu jeito me fascina como te desejo Mesmo se tu te vai Sinto o teu carinho Amor no Lava Naves o amor surgiu Crocodilo está na área Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver E você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será Quem será Me diga quem será Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será Me diga quem será Diz pra ele do perigo Que ele corre ao te procurar Crocodilo 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 O animal toca Toca o Dudu do Pará Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Só eu sei Quantas vezes Ser feliz Ser feliz Muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda noite sozinha Em meu quarto Sem você ao meu lado Desculpa E outra vez Eu entendo Eu fui o culpado Por você sofrer Não vá Meu grande amor Eu te peço perdão Me desculpe Por você sofrer Eu errei Te machuquei Te vi chorar Meu bem Eu fui o culpado Crocodilo Te deixe só Eu não pensei Agora estou sem nada Perdoe amor Por você Tô com tanta saudade Crocodilo Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou combustível O poderoso cobra Encontrar você Com o DJ Juninho Consagrado Vou combustível Vou combustível Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero um carinho Um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue O baile Diga que sou O baile Tomar de mãos dadas Caminhar na rua DJ Patrice Quem não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor faz isso não Eu preciso de carinho E atenção É o baile do Patrese É o baile do Patrese Foi lindo demais O nosso amor Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor Em meu coração Que só te quer E sente falta de você Não faz assim Volte pra mim Sou louco por você Está fria a madrugada Fico a te esperar E nada Sonho acordado Pensando em ti O nosso amor Não tem fim Com dois segundos Pra te amar Meu amor Me diga onde está Te encontro Na luz ou lua Patrese Corrindo a me olhar Eu amo E aí? Respiro é o cheiro teu Top de linha Tonelada Lembra tudo que a gente viveu E ao te ver Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é o meu coração Verdadeiro amor Desejo e paixão Crocodilo 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 E aí? Ainda não descobri Por que me abandonou Em torno só de você Meu mundo sempre girou E me via também Sentiu o seu coração Usando tanta emoção em mim Ainda não entendi o que fez você partir O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim Um preço alto eu paguei, todas as lágrimas derrumei Ainda sofro demais por amar você Não irei suportar E aí, Bojé! Sem ter você Se eu amanhecer, olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Esse vazio tão imenso que você deixou A distância e o silêncio que agora pecou Não posso deixar Tomar conta de mim e acabar Com o trezinho do gás E te encontrei E seu fiel escudeiro Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou triste Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Novo Crocodilo, a resistência Quando te conheci, logo me apaixonei Não consegui conter meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do meu ser Segundo consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor, sou louco por você Meu amor, sou louco por você Pra se ligar pro gente! E é pra começar na manha, é pra começar na moral E a gente vai chegando assim no clima Eu preciso, canso, te amar Te amar O mascote! Mascote sem freio O empresário também chande sem freio E a galera comigo! E a galera comigo! Eu sempre te amei, você me enganava Ficava louco quando me tocava Eu inocente sempre, sempre me entregava E todo porque te amo Eu não quero mais sofrer Vai gastando um pouquinho Descobri que me enganava Eu me abraço e não me peço pra esquecer Eu recolo seu sorriso e sempre choro Na-na-na-na-na-na-na Em casa leio livro, viro páginas de diário Só assim é que eu consigo esquecer do amor E o quê? Que quase me dominava Só agora eu consigo respirar Só agora eu consigo respirar Escute agora, eu não quero ser um grosso É que hoje eu me arrependo por te amar Então diz, vai! Eu me arrependo por te amar Patrese O baile Olha o Cris A gente vai tomar uma lá, Cris Tudo na tua conta Onde se escondeu o amor Que eu pensei em ser eterno E o que me restou E aí, Tiaguinho? Já na área comigo, grande Tiaguinho Ele é a Pantera Cor de Rosa Se você também me amou Eu sonhei demais E o homem do gás Mas não vou me dar Vou deixando de roubar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois o amor Que assim já vai Eu amo meu amor E aí, Andrezinho do gás Como é que é, meu irmão? Amo você, minha vida Eu amo meu amor E quem gosta desse é o filho de Biló E aí, Ponte Paracelo, Paracelo Sou a voz Quero logo te amar Eu não vivo sem te ter Celo, Jardim E agora Provo dos teus beijos Que me fazem tão feliz O nosso amor é lindo E pra sempre vai durar E agora? Curtindo o som Do aguia de fogo Crocodilo O novo surreal Eu sou da galera do rock Vamos curtir Seu super foco é amor No aguia de fogo Eu faço S Já pra CD Meu coração é GDR Eu sou da galera do rock Vamos curtir Seu super foco é amor No aguia de fogo Eu faço S Meu coração é GDR Vai vira, vai vira O surreal chegou E aí, Ponte Encontrei o amor Volta e me dê Mas sozinho estou Só não posso explicar Por que o destino Mudou nossa felicidade O que eu faço amor Com o vazio que ficou E aí, Robert E aí, Robert E aí, nossa RB Good Story Aqui do nosso lado direito E aí, o seu irmãozinho gêmeo E diz pra mim O vereador Pãozinho Onde você está O nosso amor Foi mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem, diz pra mim Que RB saiu carregado Onde você está Doido Vem me fazer feliz Pra sempre amor O nosso amor Foi mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem, diz pra mim Que Também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre amor Crocodilo está na área Meu amor Meu amor Sei que não consegue esquecer de mim Também sou pro longe de você Me deixe um abraço A menina Seja minha A Ina Alcântara A Júlia Lobado As meninas Do animal Ando sozinha Tentando esconder A saudade que sinto Só me fazem pra você Eu vejo tua boca E minha boca é tão bom Vejo meu quarto escuro E a solidão Vem me dizer E agora vai Pra não chorar Que ela vai trazer você E nossos lábios vermelhos Eu jamais vou esquecer Vem, amor Vem, vem a noite especial Que eu te dou Eu fiz só pra você E deixa eu parabenizar também Patrícia A não que seja amiga Michele A Michele Oliveira Tá no camarote ali, ó E tá só o festo No pontinho A lua E as estrelas Vem uma águia Sobrevoando no ar Era o baguete de fogo E os meus olhos Assim Eu sou dos poca-pau Eu sou Alucinado pelo super-pop Vou fazer um S e vou Com DJ Alice Juninho Pop E as maiores tocando E você assim, ó Crocodilo A resistência Patrícia Cristalino Me apaixonei mais uma vez Domingo que vem Vou levar o Tonelada Pra tomar uma caldeirada Lá em Joanes Pagar um x-ex Pra ele mais tarde Você é minha garota Meu ex hoje Segundo Vem aqui Pegue nas minhas mãos E leve pra perto E o ensalto do Marobich Vai ser no Marajó Tá perto de você A asa Foi culpa do amor Todo mundo toma uma lá em Joanes Eu gostava de você O teu signo tem a ver com o meu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Enlouquecer Foi o que você falou pra mim Depois do sonho De um sonho ruim Vai no clima Ponte Minha base tá aqui Não sei Sabe aqui Os apaixonados do G Escuta o que eu vou te falar Então te liga, vai No sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Me acordei E aí Meu anjo Pense Nesse sonho ruim Esse elogio de mim Sei não dar Meu anjo Pense Os sonhos são visão E aí E aí Guatemi Já que presente com a gente Um abraço garoto Se é considerado E agora É sempre assim Os sonhos vêm Pensando aqui Escuta o que eu vou te falar Amores que vem São amores que vão São amores que terem Que matam Mas sugam o coração O surreal chegou Crocodilo Só no clima Vai O Arthur Rodrigues Do UNA Quero abraço Arthur Tocou no celular Havia uma mensagem Que dizia sim Apesar dos nossos planos De tudo o que vivemos E aí Felipe Silva Ele é a primeira dama Já que presente com a gente Bora garoto Liguei logo pra ele Mas deu fora de ar Alô Jamaiá O Rádio Live Meu amigo Pra cima vai E a gente gravando CD Ao Vivaço Hoje aqui no Pões E as marcantes Que pena acabou São amores que vêm São amores que vão E amor São amores que vêm Que matam Mas sugam o coração E tá de novo DJ Patrese O Taylon Souza Dos Primes Dos Jarderlândia Louco Amor Patrese Quando te vi O amor Renasceu dentro de mim Viajando na mora Como um sonho Me fez voltar a sorrir Seu velho Coração Bateu forte por ti Ao teu lado agora Eu sou feliz Amor Mas o destino Agora me faz viver Sem ti Quando foi embora Não sabe bem Seu rock pesado Vai subir do búfalo e tudo Eu sei que o que é Está pensando em mim Minhas noites Até o pãozinho vai Sou fria São frias em ti Porque Se foi Pra se ligar E aí meu parceiro Meu amigo Tito Ball Amigo particular do Patrese E aqui na retaguarda Olá Tito Ball Você é considerado no croco Meu irmão Olá Tito Ball Pra cima De nós dois Alianar Voltar pra mim Você tem a machagem Vai pra ti Meu irmão Eu vou revelar o segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Já faz um tempo O homem do baile mais famoso do Pará Conserto ao pé Mas eu ainda não sei O homem do baile está aqui papai Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa do meu coração Eu declaro pros devidos filhos Que agora eu te quero só pra mim Se quer saber como você se esconde Hoje é aniversário dele Não tem sentido Pra cima Não tem não Mas eu vou ficando por aqui Vou esperar você ligar pra mim Se esconder Eu vou saber Que quer também ficar pra sempre comigo Você ainda aqui em Missal Do Distrito Industrial Ali com a gente Gostou né Gostou né Olha que o homem tá com sede papai Brasil Se eu bebi Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Tá bonito E a galera do camarote Já curtindo Desse jeito Bora Se eu me lembro de você E o que? O que? Mais alto vai Tá bonito Quando o amor acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Machuca Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu E hoje? Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro dia abril Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu E aí Andrezinha? Eu brinquei e eu brinquei Andrezinha do lugar E em nome de Cybernet Telecom A melhor internet do estado do Pará Fechado com o baile do Batreze Do meu parceiro Andres Supreiras É aqui ó Cybernet Telecom tá na terra A circulação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tão distante eu não Por favor não diga a mim Que não dá mais chorar do estor E agora, e agora? Apaixonado por você Me explicar ao coração E tu te vais Eu te perdi Como dizer o que sentir E poder seguir Como fingir que você ainda E deixa eu parabenizar também O nosso grande parceiro Renatinho Sempre estará Está no berço hoje É? E tu mora! Eu vou estar não sei aonde ir Desorientado, confundido Busco por você Pois sou o único que vive A pensar em ti E este coração Que existe em amar você Ele mente e está claro Que não quer que vá Este coração jamais vai poder aceitar Ele sente falta do carinho e do calor E me curva por levar essa dor E em nome também Do novo patrocinador Do baile do Patrese Sondalharia Belém Fica no Shopping Castanheira Sondalharia Belém Fechado com o baile do Patrese No Shopping Castanheira, meu irmão Da amiga minha A minha amiga empresária Isa Está fechado agora com o baile E está na tela, papai Bora no cronco, no cronco, no cronco Três, dois, um Braceliga Deixa na tela aí, meuzinho Mas de conta que é teu É o Teta, mora aí Vamos pra cima Braceliga Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Porque parar pra refletir Se o meu reflexo é você Aprendi numa sua vida Compartilhando o prazer Porque parece que na hora Não vou aguentar Se eu sempre tive força E não vou parar de lutar Como no filme, no final Deve tudo dar certo Quem foi que te fez Sada junto tem que estar perto Pensa em mim Que eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar E a top sorte A rifa mais famosa Do mundo Fechado também aqui Com o baile do Batreza É a top sorte Lobo! Lobo! Uma história pra te rever Fechado com o croco, meu irmão Top sorte Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço Não se assuste, não Antes de te conhecer Eu já te amei Antes de te amar Eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela E ela não me via Falava o tempo todo dela E ela não sabia Pesquisei seu endereço Viu? É patrão, viu? O cartão anode Tá trocando de funcionar direto Pesquisei seu endereço Peguei o ônibus Que ela iria pegar Na próxima parada Ela embarcou Com o melhor apaixonante Ela me olhou É você A menina dos meus sonhos Que me apaixonei Pesquisei seu endereço Se é que era amado Mesmo sem saber Admirado Muito antes de te conhecer Nunca mais resolveu um B.O. pra mim Se te conhecer Você vivia vagar E se taca a moto E orou Eu dava pé Resolvia tudo E pois aconteceu E dois se encontraram Obrigado Meu Deus Alburra da CB Vigura 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 E você Você sempre me avisou Amor Largui isso tudo E vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos Pra Deus me proteger Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Sem saber se vou Só na manhota Só tenho você por mim Pra se ligar Bora ponte Bora ponte Nosso amor é verdadeiro E corte o bastante Pra suportar a distância E algum tempo longe Não quero que vá lá Me visitar Naquele lugar Não importa Visão perpétua é forte Eu volto sim Você é a parte boa Que existe em mim Segura a onda Amor Rainha Lote Toma 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 Chega junto meu amor, que o pop já chegou, que a festa já vai começar Com essa família é pressão, mora no meu coração, nome dela é Família Pá Agora a festa tá rolando, o Jó se matou também, Marlon Pich tá no show Com teus olhos, nos meus olhos Ouvi o som da tua voz, dizendo que se arrependeu Posso até sangrar que agora já não dói mais Me acostumei, já parei de chorar quando alguém fala de você Eu sei, te perdi, não dormi, me acabei nunca mais Volto atrás, foi demais, não mereci meu amor E em nome de Amazônia Esporte Mas essa noite eu sou A verdadeira paga da hora É Amazônia Esporte Os meus olhos Tá na tela também A tua voz, dizendo que se arrependeu Vai virar virar E aí Alexei A bailarina, bailarina, bailarina Bola de tuba E aí Alexei Prepara que mais tarde vai ter a bailarina, viu A primeira parada vai ser no Ciro de Coracim Ibirapuera Aí logo em seguida a gente desce pra onde Lá pro Beloquinho A nossa terceira, última apresentação Vai ser no Planeta Show Patreza, o Malubite Chega no Sereca E a gente chega no Sereca Hoje, sábado Lá no Planeta Show Olha ali, beirada a festa toda, meu irmão E o bicho vai pegar Aquele sentimento O som do Maurotti também vai tá bom lá, meu irmão Não levou nada Hoje, hoje Planeta, é, é Nossa história chegou ao fim Me confesso que sim Já falei com o Frieza Vou pegar aquela fantaseira Pantera Cor-de-Rosa Ainda tem seu nome em mim Também tenho seu nome em mim E a tatua Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome, amém Se a machuca, vai O Top DJ do Pará DJ Patrese Passo noites em claro Com solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Cai a noite Eu fico vendo estrelas Chega uma luz aí Brasil Fazer um vídeo aqui rapidinho Eu entendo Não posso te Me alumia Por isso tento O que me faz chamar E chorar No meio da noite eu te ligo Pra saber como estás Não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu contar essa história é para alguém Por isso sofro Pra me arrisgar Sei que não é certo Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Deixa ele aqui Vou correndo encontrar você Sei que é errado Viver o amor a três Sei que é Joga uma cena clara aí Viver o amor Deixa eu fazer um vídeo lá para o Beloquinha E deixa no batidão No batidão No batidão Hoje a parada é no Beloquinha Papai Papai E o bicho vai pegar no Beloquinha O vale do papel E o bicho vai pegar no Beloquinha E aí E aí Bruno Verdenho Prepara que a gente vai amanhecer no Belonga Aniversário da Iphone Salgado E o bicho vai pegar meu irmão Iphone Salgado O bicho vai pegar hoje Lá no Beloquinha Bora ver De um pra cima meu irmão Solta o batidinho Sabe aquele dia que você se foi No caquiado do gigante Dos meus olhos vermelho Uma lágrima Caíno Só no caquiado Só no caquiado Osso humano Só no caquiado Osso humano Tremei O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Bora de aquecer E toma caquiado Do gigado Caquiado Quebra esse quadril Vem dançando bem Pra lá e pra cá Meu irmão Toma aqui 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 Toma Três Dois Um Menina Mais uma Mais uma Que não é saquinho Onde reacendi a chama aqui no meu coração Sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Eu conto as horas e os meses que não tenho mais você Sabe que cada segundo fere o meu coração Riratinho! Sonho, 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 sonho Sonhei, pra ter seu amor E agora? Eu vou arriscar, voltar ao meu coitivo Quero ter de novo teus beijos Me aperta o desejo, sei que você sabe Mandou uma saia, ele tá no voo Estou muito chapado Sozinha Bora lá Hoje Tem cheia no planeta Hoje sábado Tem cheia no planeta Olha o nível da festa toda E aí nome G.R.A. Boutique Patrocinador oficial Do Bade, do Batesse, do Cregadilo Do meu parceiro empresário Anderson G.R.A. Boutique Alô Caçadores Alô Caçadores Vai começar O maior show de aparelhagem do planeta O animal come tudo do Pará Crocodilo Crocodilo E com o baile mais famoso do estado do Pará O baile do Patrese Baile do Patrese Com ele, o top DJ do Pará DJ Patrese 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 Vai pra cima, Patrese Patrese O baile do Patrese Vai começar E aí? E aí? Vamos nessa ponte TCH всяIT Agora! Anota a placa É o TRAL TRAIL 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 Naziii! AMA AN Cara E a boca aqui é a boca E a porta aí agora Mas eu sou casado, minha mente fica assim Que quem é a CIDIMA! VEM COM PODE, VEM COM PODE, VEM COM PODE DA FA, 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 FA. IMO TA, VEM, COM PODE, VEM, COM PODE DA FA, FA, FA FA, FA 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 FICA. MAGGA AQUI, MAGGA DIPO. WAI! É o de cantinho, ela me chamou do tempo Sassada, tá passando a mão Não se vai me mamar, me mamar, me mamar E aí, Ponte! Aí, JNMT, esse é o DJ Paulinho Com a câmera, toda a boca, vou voar Tentando, a brava, o balão começou É o de cantinho, ela me chamou do tempo É o de cantinho, ela me chamou do tempo É o de cantinho, vamos lá É passando a mão, agachiu Ah, me mamar, me mamar, me mamar Deixa no batidão, deixa no batidão, vem! Toma no batidão, vem no batidão Três, dois, um, agora! Lá vai, fogo! E aí! É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no... Faz um caqueirado, fala! Arrepeando! É o pique novo, vai! Vai aquecendo! É o pique novo, vai! Aquece, papai! Voltei, caralho! Muito, muito bom dia, meu povo! Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão na selva Se lambuçou com um ponte de mel Amazão suda na topa do homem Andrazinho, o vinho O dois em lugar O Tiaguinho E a bailarina Yuri É Yuri, é Alex, tá doido! É campeão, vem dançando, vem dançando, vem! Bora Pitibor! Bora, vai! Esse moleque tá cachorro Genina! O Jovani também nos põe na vida! Lá vai! Treme, 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 treme... Ah, 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 ah Tá tremendo! Ah, 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 ah Cross me, and don't just hunt me Do I can't get my Corpo birthday E aí Ela já vê o moleque passando de motão a mil Olha o que ela faz E aí se toma Tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil Logo mais vamos arrebentar no mundo Adversário do Saulo Lima E aí Saulo Parabéns, moleque doido De lupa, bochilão Bombeta branca e pinho, champan Paru, aquepap O nosso DJ e o Tchau Bravo Gabriel Diabo, eu botei aos tempos O que é, o que é, o que é E a nossa R. Bego de história que eu trouxe um ar direito E o Taylon Souza dos Prime do Jeterlã Morada predileta, na calada ela vende o vento A vingança, irmã do desespero, o rival da esperança Não bate não, não bate não, não bate não Vem, 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 vem E ame quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Imagina o quanto Quero vencer Vem, 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 vem Pegou o togo, pegou o togo, pegou o togo E vem dançando, vem dançando, o banho do Paterson Pegue a fogo, toma no caqueado, agora Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que amar mais do que eu, ninguém te amou Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou, não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez, vai e desaparece Nunca mais quero te ver, tem que entender Dessa vez é pra valer Os pitbull tão soltos, os pitbull tão soltos Os pitbull tão soltos, os pitbull tão soltos Ai caralho, foi pra trás e chegou Ai caralho, foi pra trás e chegou Bora pitbull, solta esse latido Bora pitbull, solta esse latido Dejeito é pra valer Ela quer da paba chano Ela quer da paba chano Ela quer da paba chano E hoje também é aniversário Do nosso parceiro VP Dos Põe na Fida Solta aí Quer fuder com 100 anos? Bem pra cá sem sentimento O prazer é cedo, siga a mão É só uma botada na novinha É só uma botada na novinha O sapinho tá bom DJ Índia Brabo, porra Vai no caqueado, caqueado do sapinho Vai no caqueado, caqueado do sapinho Lá vai ela Pode vir que é nóis Bora bailarina, bora bailarina, bora bailarina Não tem para ninguém Pode pastar o nome aqui no pão É o Duduzinho, porra O bonde tá passando, o bonde tá passando O bonde tá passando, o bonde tá passando Chegou no fogo principal Novinha vem, novinha vem Caqueado, caqueado, caqueado Vai, vai, vai Olha o Batman Olha o Super Mario Olha o Batman Olha o Pantera Agora vem Bem viadinho, ensina essa dancinha Bem viadinho, ensina essa dancinha Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Então prepara Olha o Pantera Olha o Pantera Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Prevê ela pra festa, mas levar ela de mim 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 E ela tá aqui dentro Soca, 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 soca na tcheca A bailarina do Andrézinho do gás, ó Olha o Backman, olha o Super Mario O rock doido começou, o bagulho já tá doido O rock doido começou, o bagulho já tá doido Lá vem o bailarino, lá vem o bailarino Lá vem ele, lá vem ele Toma no caqueado, toma na pressão Toma no caqueado, toma de ladrão E quebra, e quebra, agora, agora E quebra, e quebra, agora Sai rebolando, sai requebrando Temendo vai xingando Faz o caqueado, faz o caqueado Faz o caqueado, faz o caqueado Faz o caqueado, faz o caqueado E vai jogando com o ombrinho, vai jogando com o ombrinho Tá bom, tigora, pra hoje Hoje tem três show, bailarina DJ Josué Andrezinho Gó Bora, bicho! Ai caralho, um pra trás e chegou Ai caralho, um pra trás e chegou Bora pitbull Bora pitbull Solta esse latido DJ DJ Bravo, borra! Então tu quer pressão? É pressão que tu vai ter Então tu quer pressão? É pressão que tu vai ter Pode, 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 pode Pega a visão! Pode, 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 pode Pega a visão! Volta na treta, novinha, pega a visão E aí, atuou! Parceiro ator, Rodrigues O prefeito do Unão! DJ e o de Algarve voa DJ e o de Algarve voa Primeiro tu é bola, depois senta no tréu Um, dois, dois Primeiro tu é bola do tréu Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Embala aí não, né? Tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim E aí, Vitor? Mais um beijo pra você, amor Grande Vitão! Vitor Pobo! Você é parceiro! Esse é Manu Morte! Fala Felipe! Tá sendo Felipe Silva E a primeira dama! Um abraço também ao Professor Luiz E já que Brasileiro com a gente E aí, Professor! Tá com saudade de mim Agora! Anda chorando por aí Te diga! Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração E aí, mascote da TVF! Não esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar O Jamaica Red Live também! E aí, Jamaica! Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Se não conseguir Eu estou aí Eu estou aí Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas sei não conseguir Tô viciado nessa porra De fazer o tateado Tá viciado nessa porra De fazer o tateado Pode avisar que é o baile que comanda Pode avisar que é o baile que comanda Toma essa pressão Que hoje o baile pega fogo Toma essa pressão E o Renan do Sincero Do Marco Já não seguiu Toma o Renan do Sincero O baile pega fogo O baile pega fogo É muito rock duido E sapato do lado É muito rock duido E sapato do lado Viciado nessa porra De fazer o tateado Viciado nessa porra De fazer o tateado É só uma botada Na novinha uma botada É só uma botada E agora, agora, vem! Brasil! DJ Josué Bota esse novo atrás Tira a onda pra ele É viver de malandade O Natinho até gosta Mas tu sabe como é Mas se o bagulho é teu Ele faz o que eu quiser Mas perna deixa a língua Então, tira a caminha Bota a tia É pistada Mas a perna deixa a língua Já viu o boneco e faz Então, tira a caminha Bota a tia E agora, agora, agora Mas a perna deixa a língua Já viu o boneco e faz Então Toma, 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 safada Toma, 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 toma Toma, 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 nada É socadão É socadão É socadão E abraçando forte o metão do nosso Prime Do Jardilândia Aqui do nosso lado esquerdo E o burra da CB Tá bom, salzão agora Tá pegando só cinco minutos agora Alô, Melo Que saliste Tava vinte Baixou a passinha Vai fazer até vinheta pra ele Muito moçado Pra sempre eu vivo Pra sempre Lunasa pro inimigo Nós dois precisamos conversar Acabou a mamada Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Vou esquecer Mais que o suficiente Você achou que não ia dar É o JM Moraes Meu primeiro erro Sempre com a gente Você foi meu primeiro erro O homem que chama que eu vou Não quis me atender JM Cuidado com o burro Olá Agora E se você quiser voltar E aí Moraes Cara que resiste a tudo Do estado do Pará Do Brasil e do mundo As celebridades Quero a máquina Voltar É o Moragio Eu tenho que respeitar Pra cima Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você E não 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 existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo E hoje tem planeta Planeta show É o xereca, droga e o bicho pera Hoje não tem planeta E agora Fala meu parceiro Tiaguinho Tá de garoto se considerar Tá de Tiaguinho E aqui Como vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Então fica soludo O ícone dessa parede O amigo Rafa Gomes Sempre com a gente também E aí Rafa Não existe nada Tem nosso caminho Apenas dois corações Um desejo E agora Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera É só um fracasso Na plateia Vão nos aplaudir Cacados para só no caqueado Elas tão chegando Cackeado eu vou mandando Elas tão chegando Cackeado eu vou mandando Toma, toma, toma 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 E aí tapinha Vai começar Vai começar O índio é e Josué Eu jogo logo O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Eu pego essa bandida e taca o birimbal Se brigar, o Patrese vai pegar Se brigar, o Patrese vai pegar Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é Pitbull, eu quero ouvir se tu é valente Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é Pitbull, eu quero ouvir se tu é valente Olha onde eu tô, olha onde eu tô Tô no baile do Patrese, as piriquitas do setor Agora, vou contar a minha história de amor DJ, uma 13 Você é tão perto ao mesmo tempo distante Só vai pro estado do R&B Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu tiro certo Que tu não tá vendo Que tu não tá vendo Meu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo pra mim Você que morreu Que tu não tá vendo Éramos dois ali perdendo Canta comigo, camarote, agora Oh baby Se eu pudesse Naquela noite eu ia te falar E deixa um abraço E deixa um abraço A ver todo mundo, galera Te ouiras do Pará Agora que vem comemorar aí, ó Aniversário da nova Cante amiga A Michele Univera Parabéns Michele, felicidade Muitos anos de vida E ela tá comemorando Num som que ela dá Falou, falou O novo surreal Encontrei você com outro alguém, eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo certo Você com outro Éramos dois ali perdendo tempo Baby Sim Ai, ai amor, bota comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor, bota comigo Seu gostoso, seu bandido Oi, bota aí, eu tô gemido do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, desatumado de bandido Como fala o bezerro Eu ia te ligar Ai, ai amor, bota comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor, bota comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido E agora Cadê o grito das solteiras? O grito das virgens E quem tá no berço hoje, dá o grito também Feliz aniversário pra todos Então no berço hoje, parabéns Felicidades Muitos anos de vida Paz, saúde e sucesso Sempre aqui no Craco E hoje tem planeta Tem coracinho Tem peloquinha Rapaz, o Marlon Beach tá rico Hoje, meu irmão Pra cima Quem tem amigo corno Quem tem amigo corno faz barulho Quem tem vizinha fofoqueira, dá um grito Quem tem amigo viado, dá um grito também E quem tem amiga sapatão, faz barulho 5, 4, 3, 2, 1 E eu vou no rei, você e vou no rol Ei, ei Toma Ei Toma caqueado, caqueado, caqueado Toma caqueado Vem no gingado, no gingado, no gingado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá E vai dançando, vai, vai dançando, vai Bora temer E teme E teme E teme E teme E teme E teme Crocodilo Crocodilo Vai tremer Agora Agora Chama E aí Todo mundo esperando Acabou a pólvora há muito tempo Oh Hey Pra cima Hey Oh Hey Mas o mundo nos chama loucos Lopes É a música do Felipe Me chama loucos E aí Lopes Porque contamos estrelas no céu Me chama loucos Porque E aí Cristóvão Cristóvão Não é Cristóvão Cristóvão Tamex Aniversário do André Lima E aí André Sozinho na rua Me chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Cristóvão 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 Colombo Meu Deus Porque tatuamos nossa imagem No coração E aí meu parceiro Leandro Navegante O Iguatemi aqui comigo também Um abraço a você Iguatemi Olá Oi M15 Disparam nosso sesso Vindinho 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 Ai porra Em calmo, pira a camisa, põe na tia, entre sábio Volta pra chão, já viu moleque, tá aqui A Big Ten Pleated with a Day after day, deixa eu Jogo a Patriz e faz o caqueado, mulher Adigei Patriz e faz o caqueado, 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 caqueado Caqueado, 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 caqueado Joga a Mulega Guaixão Não, você me perdeu Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma sinידus e o mesmo Toma porra, olha şöyle Fazem o caqueado Receba o caqueado 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 Toma em o caqueado caqueado Ja se está tomando E o rock tá desviado lalô Giovanni Te é pular Põe na pinga da TV Vai o moleque doido O amigo Thiaguinho aqui presente com a gente Olha o Thiaguinho Andrézinho do gás Olha o Pipiri Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando A Raiane também, alcançando A Júlia Lobato Então dança Só o cuzão Só o cuzão, empina aí Lá vem Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão Te liga nessa Bem romântico, Marlon Pra ti, essa aqui, ó Pra se diga E agora Quem sabe vai cantar Sempre diferente Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tampouco o tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Não complique Muito simples Só fazer depois E agora? Um mais um Menos você Sou eu Vou viver o meu amor Sozinha Coisas da vida Virar minha amiga Que que tu quer? Eu quero que minha ex Vai pra puta que pariu Eu quero que minha ex Vai pra puta que pariu Eu quero que minha ex Vai pra puta que pariu Oh, oh, oh Fala, Felipe Parseiro Felipe E vem Ele é a sua primeira dama Também E aí, Brasil Só queria beijar na boca Vida louca Bebedeiras Até ontem Queria morrer solteiro Melhares e gastar dinheiro Essa ideia tá muito firme de hoje Já passei dele Só queria viver a vida Muitas vezes causei ferida Foi me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas Ficou medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida E aí, Tito Bama! Tito Bama! Tito Bama! Tito Bama! O Homem do Baile Mais Famoso do Pará Baile 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 do Patrese Baile do Patrese Baile do Patrese Tá ligado? Totalizando, burra! Vou atualizar ele agora Para Pará Toma! Sininho! E agora? Tiki Tok vai! Segue lá Celo Gerogê Tiki Tok tá estonado Pelô da Copa Eduarda Bonanza Tiki Tok vai! Isso é nosso! É do Jurunas, papai! Eduarda, beijão pra você! Tão junto e misturado! Tiki Tok Te indicam Tiki Tok Preto Tiki Tok Tiki Tok E as melhores, coreografia, as dancinhas, é só vocês seguindo o Tik Tok aí ó, Andrézinho do Gás! Almoço Pipirim! Olha o Sandro! Vai de boa, velho garçã! Bora, Leandro! Leandro navegando! Vem! Vou te pegar bolado! Não ligo! Quer deixar no sigilo? Eu deixo! Quer vir pra minha voz? Eu quero! Entra na nave! Oh, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa! Prezi no suporte no bolso com várias notas! Emoji babando na minha foto logo cedo! Fala baixinho! Olha pra mim! Ai, celo! Ai, preto! Ai, preto! Mas que saia do trajeto! Celado essa, celo! Sabe que a trava tá mancada no setor! Será que tá na moda? Ainda? Provou uma vez, agora quer o tempo! E aí, Jaque Paula! Aja pra você, mulher! Ai, preto! Ai, preto! Ai, preto! Ai, preto! Cê? Ela jogou o rabão lá na selva! Se lambusou com um pote de mel! Se lambusou com um pote de mel! Amassou tudo na tropa do homem! E no reverso ela se entrou! Ele quer repórter e quer gravar ele A maçã porra nenhuma Aqui no prédio do Egito Nosso repórter de rock eu acho Te devorar Te devorar Porra nenhuma tu tava na revuada Porra nenhuma tu tava na revuada Porra nenhuma tu tava na revuada Que cansada do serviço pequeno rio Vire a do Pãozinho O Pãozinho já mandou avisar Três e quatro Vai invadir o cílio de Salva Terra O amigo J.M. Moraes Já que com a gente É o homem das celebridades, meu irmão J.M. Moraes Pra cima, Moraes Se tem meu respeito Amigo particular do Patreza Do Marlon Beach E do Gregodil J.M. Moraes Esse é gente nossa, ele tá em casa Ele tá fazendo a boquinha da irmã Porra nenhuma tu tava na revuada Porra nenhuma tu tava na revuada Que cansada do serviço pequeno rio Morro do Sapo Vem pro Morro do Sapo Morro do Sapo Vem pro Morro do Sapo Hoje eu quero perereca No Morro do Sapo Hoje eu quero xixi E aí Cristina, o botão é que cê é? No Morro do Sapo É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Olha Tiaguinho! O amigo Tiaguinho, meu irmão Igual das putarias, se diga, sabe Que lembrou da gente Ele é só bailarina, Bantana Codirosa e o Piperim Esse é o momento, que a mulher ficou içada Falta assim do gás! Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Quebra tudo, quebra tudo Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Lá vai, lá vai, lá vai Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Cubarão, tiramos o balcão Tiramos o erica Apaixonado Apaixonado Porque aqui é só tubarão Onde é o verende preparando tudo? A já tem ele? Onde? Enquanto tu tá apaixonado Nós empurrando montar Então te diga! Onde é o verende preparando tudo? Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no mortal Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem bale, taca pica na arme Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Geral, geral! Geral, soltando fogo e eu fudendo Solta aquele beat gostosinho Três, 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 três Solta aquele beat gostosinho Desenrola! Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Cadê o grito das chockeiras? O grito das sinceras! Bora! Se prepara As bojadeiras não dá pra encarar As bojadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá, pro caramba Patrese Patrese É o baile do Patrese O novo surreal Crocodilo Crocodilo E agora! E aí, tudo isso? Meu beijo vai te viciar Crocodilo Fazer você gamar Debaixo do meu chapéu Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Chidi! Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu Não vai mais sair Pra cima! Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah! Yeah! Se prepara Quebra tudo vai! O DJ Daniel Pra cima! Os meninão da quebrada anda muito violento Empinou a bunda no baile e nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tapou nervoso no abão dessa voz Tô fumando um chá com a seda preta Vê se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Raspa Tô fumando um chá de buceta Eita porra doida, vai de farinha, prepara a saizão aí, meu irmão E aí? O que? Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro canos da cidade do Rio de Janeiro De rodinho de alinho, girou Tava gostosa demais e o bonde não resistiu, quando viu, tu passa, fez assim Bora mulherão! O bonde passa só de nave e ela não... E aí, Rafael Trindade! Bora, Rafael! Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega! Pega essa cachorra Pega, pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Então pago, pega, pega! Então te liga! Pega, pega! Então te liga! Tchau, tchau.